A partir de agora, a Associação de Peixeiras de São Vicente passa a ter um espaço físico no Museu do Mar para realizar as suas atividades. Para além da cedência de espaço, o protocolo assinado esta manhã com o Instituto do Património Cultural prevê também o envolvimento da Associação na dinamização do museu. Mediante este protocolo, a Associação das Peixeiras de São Vicente passa a ter no Museu do Mar a sua casa. O Instituto do Património Cultural disponibiliza-se em um espaço, a Associação, neste edifício, onde poderá realizar as suas atividades de uma forma organizada. Um gesto que muito agrada a presidente da classe. Para não pôr uma pessoa lá, por exemplo, quando tem uma reunião, um problema aqui para não pôr, por exemplo, há um seguro, por exemplo, cada um tem um 50 escudo, um 100 escudo, trabalha e vai lá, e já no debate ganha um seguro e para não espiar a cólica direito, uma cólica maior de uma reunião que é para não pôr nos problemas. É para não poder batistar a companhia, nós mais velhos batistar aqui os mais novos. O protocolo acontece no âmbito da segunda fase da reabilitação e musealização em curso no Museu do Mar, que de acordo com a presidente do Conselho Diretivo do IPC, visa lutar o espaço de nova dinâmica. E nada como envolver as associações ligadas ao mar. Por isso, diz Samira Baessa, o protocolo vai para além da cedência de espaço. O museu também tem uma modernização, mas não quer também que o museu seja um espaço democrático, um espaço acessível, um espaço de uso alargado. Portanto, o museu só também tem histórias, memórias de pescadores, de peixeiras, das comunidades que estão ligadas com o mar, a história do mar. E nada mais importante do que ter uma associação que representa a classe das peixeiras, que tem suas memórias e suas vivências, toda ela ligada ao mar. Portanto, tem um espaço ali no museu. Institucionalmente, o museu também fica próximo. Siman Flam, o espaço é só um dos objetos do protocolo. A ideia é que cria um programa de atividades que não está a fazer ao longo do ano, atividades da associação, atividades do museu que envolve a associação, mas que tenha como objetivo, como agrandecência, a valorização do elemento mar na história e na cultura de Cabo Verde. O protocolo tem vigência de um ano e é renovável automaticamente. A presidente do Conselho Diretivo do IPC diz que essa é uma aproximação que a instituição pretende fazer em relação a todos os espaços museológicos do país.